Olá, hoje o programa.org mostra a ONG Autonomia. Desde 2006, essa organização se dedica a acolher e a fortalecer pessoas com necessidades especiais, principalmente autistas, na região da Grande Florianópolis. Vamos juntos conhecer esse trabalho de dedicação que ajuda na autonomia e no crescimento de cada um. Uma das ações desenvolvidas é a aqua-atividades. A professora Anitta, uma das voluntárias, promove uma aula de conexão profunda com a água para outros voluntários do projeto. As mães ou acompanhantes das crianças também participam desta atividade, que promove bem-estar. A água aqui é entendida como um elemento terapêutico que traz um sentido de aconchego e segurança. Então, com os voluntários especificamente, é esse trabalho de conexão profunda com a água para eles se sentirem seguros nesse ambiente e conectarem mais com o corpo, com a presença. E aí sim poder levar isso para a vida, para os pacientes, para todos com quem eles trabalham. Ao entrar na água, a gente acaba conectando com a nossa natureza interna, com a nossa verdade. Então, eu acredito muito no alinhamento em tudo que a gente faz em relação ao nosso trabalho, a nossa vida, na relação com as pessoas. E para mim, a água traz sempre claras evidências de como se relacionar. Então, para mim, essa é a grande potencialidade que a água é capaz de fazer conosco. E é muito lindo, assim, essa relação de entrega. O quanto eu entrego para a água, o quanto ela me dá de volta, o quanto a água me sustenta. Então, é isso. Eu acredito, respeitando esse limite individual, a gente consegue botar água no feijão para nutrir realmente, nutrir os corpos todos aí. Aos poucos, as crianças vão chegando. A animação com a piscina é evidente. Sofia é uma das mais empolgadas. Sofia, ela tem o diagnóstico de TDAH. E além da hiperatividade, que é muito acerbada, ela também estava com autoestima, dizendo que não tinha amiguinhos na escola, ninguém queria. Então, a psicóloga disse, Ah, faz alguma coisa. E a gente foi encaminhado por uma amiga, que a filha estuda aqui, faz educação física e fisioterapia aqui, né? E daí a gente veio conhecer. E, assim, foi amor à primeira vista, porque a Andreia realmente é maravilhosa. Ela nos acolhe, tanto a criança como a mãe. Eu acabei de sair de um momento, assim, de relaxamento para as mães. Eu fiquei lá 15 minutos, assim, relaxando, olhando um pouquinho para mim, pensando também um pouquinho, porque nós mães, pais, a família, também tem esse outro lado da criança, que é especial. A gente também tem essa sobrecarga, né? E a Sofia se encantou, né? Porque a água traz, além da calma, da harmonia, ela também descarrega toda essa hiperatividade. E ela sai daqui muito mais calma. Então, ela diz, Mãe, meus amigos até me acham diferente. Eles disseram que eu estou muito zen. Então, eu acho que o projeto, além de ser muito humano, muito empático, ele também é muito acolhedor, assim. Então, eu só vejo benefícios. É algo que só trouxe coisas boas para a nossa família. As aulas acontecem toda sexta-feira nas dependências do CEFID, Centro de Educação Física e Desporto da UDESC. O projeto tem impacto social e a água incentiva vínculos que geram resultados. A gente começou devagarinho, fazendo uma relação com a prefeitura, de onde vieram as crianças inicialmente. Ainda tem muita criança que vem, né? Das demandas dos postos de saúde. Também aqui da nossa clínica de fisioterapia. Algumas crianças vêm por aí. Então, hoje em dia, o projeto é conhecido em toda a cidade. E nós temos crianças que vêm de toda a grande Florianópolis serem atendidas aqui pelos nossos estudantes. A água, ela tem um poder muito grande sobre as nossas emoções. Quando a gente entra na água, a gente aflora alguns sentimentos, né? De em relação a gente mesmo, né? E em relação aos outros que estão com a gente na água. Então, esse trabalho tem uma relação social muito importante. A gente sabe que os autistas têm esse nome, justamente porque eles são muito fechados em si mesmos. Então, dentro da água, eles conseguem extravasar um pouco isso. E criar vínculos. Vínculos com os colegas, vínculos com os monitores, vínculos com os professores, mas conduzidos pelos pais. Então, a participação dos pais, das mães, é muito importante nesse projeto. Eles entram junto na água, né? Com as crianças. E são estabelecidas relações. Então, assim, é um crescimento, um desenvolvimento muito grande em relação à comunicação, em relação ao toque, em relação, né? Das crianças na água. E a gente usa diversos elementos para poder desenvolver isso. Dentro da piscina, faz-se uso de vários materiais de apoio, como caiaque, stand-up, boias. A ideia é fomentar, além da autonomia no meio aquático, um desenvolvimento global através de estímulos variados. A professora Andréa Monteiro está sempre presente, supervisionando a aula na piscina. Ela criou metodologia própria para a condução dessas atividades. A história da Andréa sempre teve muito relacionada com atividade física, com esse olhar mais apurado para o desenvolvimento humano. Conta um pouquinho para a gente, Andréa, como é que começou? Então, já lá na época da faculdade, me incomodava um pouco a história competitiva. A competição sempre foi algo que me deixou em dúvida se era bom ou não para o desenvolvimento humano. A gente não precisa ser radical. Acho que tem a sua contribuição de uma forma saudável. Mas o esporte de alto nível, sinceramente, me deixa um pouco incomodada. eu acho que ele, às vezes, prejudica muito, porque comercializa muito o ser humano. E isso me preocupa. Então, eu preferi ter uma tendência a esportes cooperativos, principalmente esporte aquático, que é um stand-up, uma canoagem, e isso tudo. A gente põe até o slackline dentro da água. Hoje não colocamos. Então, a gente vai colocando, implementando intervenções que trabalhem o desenvolvimento humano e o desenvolvimento motor da criatura que está aqui, seja ela TDAH, autista, ou um irmão que queira participar e que é neurotípico, não importa. O que importa nesse programa que a gente faz aqui no Cefi, de Naudesp, que se chama Projeto Autonomia Aquática, que é uma das atividades da ONG Autonomia, é que a gente receba a família. Que um pai, uma mãe, um irmão possa brincar com esse ente querido que veio procurar uma ajuda. A gente percebeu isso e é um ambiente também onde não combinam regras, né? Vocês têm essa preocupação. Olha, foi muito bem lembrado, Maria Paula, porque, em geral, as mães, quando chegam aqui me procurando, dizem que, olha, não consegui botar meu filho na aula de natação porque ele não obedece. Eu entendo. Existe realmente, nessa faixa etária que a gente está atuando, é uma dificuldade muito grande obedecer regras. Então, uma coisa que facilita, eu não acho que seja um método único, o maravilhoso, o absoluto. Mas, dentro do que a gente criou, a gente não impõe essa regra. Porque a única regra é se encontrar com segurança. Talvez a segurança seja a maior regra. Entrar e sair pela escada, de um jeito apropriado, usar a touca, usar o seu chinelo. Existem algumas regras, sim. Que, inclusive, a universidade coloca para a gente e a gente respeita isso. E eles também. Mas, como é um ambiente para que eles possam aproveitar ao máximo esse tempo que a mãe se desloca, uma hora para estarem aqui, uma hora e quinze. Então, a gente tenta otimizar esse tempo fazendo aquilo que lhes dá prazer. E o prazer é estar livre. Livre, inclusive, das regras. E acontece que o aprendizado surge. Então, a gente vê a evolução. Mesmo que não tenha tanta regra. O ambiente aquático favorece muito essa evolução, né? Quais os principais benefícios, na sua opinião? Olha, é muito boa pergunta também. Esse ambiente aquático, principalmente para o autista, não tem autista, é muito raro um autista não gostar de água. Por quê? Todas os... Esse ambiente e as propriedades que a água traz, ela faz com que eles se sintam seguros, acolhidos de alguma forma, de uma forma suave. Não é invasivo. Então, o empuxo, a pressão hidrostática, tudo isso acolhe. Como a Temple Grandin, que é uma autista muito famosa, diz, é como se fosse a caixa do abraço que ela desenvolveu para sentir segurança. Você dá contorno. A água dá contorno. Isso é muito importante. Por isso que esse ambiente é tão agradável para eles. Como é que eles são selecionados para o projeto, Andréia? Vem de toda a ordem. Vem do SUS, vem de um médico que indicou, vem de uma mãe, vem do CAPS, vem de toda... Eu não sei hoje em dia nem mais de onde que vem. Eu sei que chega. Eu queria só fazer uma ressalva em relação à questão da regra, da ordem. Embora não seja tão ordenado o trabalho, ele só acontece com segurança porque existe uma ordem. É uma ordem invisível, sutil, mas ela existe. Ela tem uma presença. Andréia, quero te perguntar do caso do Guilherme, que a gente viu aqui, que ele tem o hiperfoco e vocês aproveitam esse hiperfoco para gerar mais aprendizado. Como é que é o caso dele especificamente? Então, o caso do Guilherme é que ele ama dinossauro. Isso também é muito recorrente em relação aos autistas. O autista tem uma paixão por dinossauro, eu não sei a origem disso, mas existe. Tem vários casos. Então, ele traz o dinossauro de casa e ele pode trazer quantos dinossauros ele quiser. Não tem problema porque ele nada com dinossauro. Ele se desenvolve, ele se desloca, ele brinca com dinossauro. A gente precisa brincar. As crianças precisam brincar. Porque é através da brincadeira. Outro dia, uma mãe falou assim, olha, eu vou tirar ele porque ele precisa falar, André, eu vou botar na fono. Mas aqui, através da atividade motora, se desenvolve a fala. Então, o corpo, se ele não for desenvolvido pela motricidade, isso atrapalha a fala. Está tudo conectado. Está tudo conectado. Tem a mesma região cerebral que trabalha a fala, trabalha o desenvolvimento motor, trabalha a coordenação motora, trabalha o equilíbrio. Está tudo lá no cerebelo. Então, a gente tem que entender que a gente não está fazendo uma coisa só, assim, a laissez-faire, né? Deixar fazer, deixar fluir. Deixa também. Mas tudo com conteúdo amarrado a uma metodologia. Tem muitos autores que estão aqui dentro, sabe? Conversando conosco. Tem o Ocoturrier, tem o Paulo Freire, tem o Bronfenbrenner. Tem tanta gente que está aqui junto com a gente todo dia que deixar um legado teórico que a gente estuda e aplica. Aplica com coragem de fazer alguma coisa inovadora, diferente. A gente repara que você não para durante as atividades, os olhos sempre ligados na piscina. Inclusive, essa entrevista foi depois da aula acabar, porque durante foi impossível falar com a Andréia. Conta um pouquinho dessa tua preocupação, desse teu olhar mesmo. Então, é um olhar de 360 graus. A gente tem que estar águia num momento como esse. Porque como é muito solto, a gente deixa solto. Só que todos os pais, antes de entrar, eles são obrigados a entrar junto e assinam um termo de responsabilidade que a responsabilidade é da família também. Porque para atuar num grupo tão grande, eu já tive aqui quase 60 pessoas. Para atender tanta gente, eu preciso que muitas pessoas tenham responsabilidade sobre isso. Mas eu sou a coordenadora. Então, uma responsabilidade muito grande. Eu não fico nunca de costas para a piscina, sempre atenta, porque são objetos. Então, outro dia, uma prancha voou. Então, eu estava aqui na borda, eu fiz assim, dei um tapa na prancha, eu estava do lado. Então, a questão de segurança é essa. Então, por exemplo, eu não posso chegar no meio de um trabalho como esse e fazer uma entrevista. Eu estava realmente tensa para acontecer dessa forma. Então, é isso. O espaço proporciona momentos especiais entre os familiares. Para ser sincera, eu tenho aquele pavor ainda de entrar na água. É uma barreira que eu tive que passar por ele, porque ele chega, ele quer ir nadar. Então, eu fico ali no meu cantinho, estou me soltando, mas é difícil. Para mim, entrar é realmente por ele. E hoje, ele é a experiência, eu fui meio apreensiva que eu não ia ir. porque eu realmente tenho aquele pavor de estar ali. Mas foi uma sensação, uma experiência incrível. Eu realmente achei que não ia dar certo no fim. Eu estava ali relaxada e estava bem, estava em paz ali. O Nicolas está com o projeto da Andréia desde que ele tinha acho que seis aninhos, sabe? Só que hoje ele está meio chateado. Ele queria ir para outra piscina, daí eu não deixei, olha lá, e aqui ele aprendeu a nadar do jeito dele, mas prendeu, e ele ama a água, ama. Então, para ele, isso aí foi bom. Cresceu, desenvolveu, foi ótimo, foi muito bom. Meu trabalho é ajudar no desenvolvimento cognitivo e comunicativo das crianças aqui, ajudar a organizar as coisas, organizar as arraias e buscar todo o material e deixar tudo para quando elas chegarem já estiver tudo pronto. Foi uma experiência muito boa que a gente acaba aprendendo um monte de coisa que traz para a nossa vida. Hoje acompanhamos a ação aquática do projeto Autonomia, que aproveita os benefícios da água para estimular e divertir pessoas com deficiências. Aqui eles superam desafios e alcançam grandes conquistas. Aprender a fazer bolha no nariz. Eu gosto muito da aula. O Ponto Org termina aqui e até o próximo programa. O Ponto Org Apoio 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 Obrigado.